Oficialmente estou de volta ao YouTube. O que que isso significa? Live todo dia! Todos os dias da semana, galera! Todo dia! Eu prometo que vai ter live pra vocês! Todo dia! Tá bom? Todo dia vai ter live! Segunda, quarta, sexta... Não! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É os dias das minhas folgas, tá? E aí o resto dos dias a gente pega pra poder fazer um conteúdo aqui pra vocês. Tá bom? Então, anotou aí, chat, os dias das folgas? Então anota aí agora os dias das... Da... Gente, o que é isso, cara? Cê é louco. Só promete? Não! Eu não sou de prometer, eu sou de prometer. Tá? Então, rapaziada, já vem chegando deixando aquele like porque a gente vai começar a livezinha de hoje. De um jeito diferente. Vou começar igual eu começava antigamente. Hoje, eu escolhi um conteúdo aí, vai ser Red Dead Redemption, GTA na roça, nós vamos começar a fazer uns RP lá. A gente vai caçar aquele dinossauro. Não, a gente vai caçar aquele... É... Demônio! Terça e quinta, se pá. Que é o dia que eu jogo, bom. Terça e quinta. Pode ser? Não sei se eu vou conseguir cumprir o que eu tô prometendo, mas vou tentar. Nosso objetivo hoje aqui nessa live é bater 20 mil likes. A gente vai começar lá o conteúdo de um lá... Não, peraí. Nossa, eu esqueci que aqui não é o TikTek. Hum, agora ferrou. Será que a gente vê o TikTek então? É melhor? Porque aqui ficou muito ruim, mano. Só que o TikTek ele tem muito vídeo... Esse cara bateu o recorde mais inútil do mundo. Tem muito música com copyright, tá ligado? Boa noite, nareba de 35 napa de nariz. Desgraçado. Que isso, cara? Deixa eu dar só um F5 aqui. Só até a gente bater aí os 12k de... Os 10k de like aí, a gente vai pro conteúdo, beleza? Vamos lá. Oxi. Sua rapariga véia. Ei, pessoal. A Tainá mandou mensagem. Você tá me trocando por Paquetá, sua rapariga véia. Oi, meu amor. Você tá me trocando por Paquetá, é? Eu não tô te trocando por Paquetá, não, minha gata. Eu tô configurando a luz aqui. Foi o Paquetá que me ligou. É, rapaziada. Ô, e essa pizza aqui? Eu não sabia que eu tinha abandonado as streams pra vender pizza, não. O que é isso aqui, gente? Galera, eu juro pra você. Acabei de botar essa blusa. Essa pizza aqui não era pra estar aqui, não, cara. Não, papo reto mesmo. Essa pizza aqui nada a ver, mano. Nada a ver, tá ligado? Tava com saudade das suas lives, coringa. Ei, pessoal. Que isso? Caralho. Olha o gato que esse cara deu, véi. Toma. Isso aí é louco. É desse jeito, né, mano? É desse jeito, né? Valeu, Miguel. Obrigado pelo Dolinha. Piu, deixa... Peraí, como é que é? É oficial. O Piuzinho abandonou as lives para virar pastor. Ô, mano. Vocês vão cá zoando. Vocês vão, né? Vocês vão. Eu entendo vocês. Vocês estavam com saudade de zoar alguém, né? Entendi já o que tá acontecendo nessa live aqui. Ó, tudo... Ó, tudo que tiver... Que porra é essa aqui, gente? Tudo que tiver direitos autorais, galera, eu tenho que pular, beleza? Aí eu vou ficar de olho aqui para eu não tomar copyright aqui do YouTube. Reage àqueles caras? Nunca vi isso aí, não, mano. Só uma dúvida. Você consegue fechar a gola da sua camisa? Sem chance. Impossível, né? O larinho não... Inclusive o punho também. O punho... Nem chega perto. O punho não fecha. O punho não fecha também. O punho dele não fecha. É, mas se você assenta um fósforo perto desse cara aqui, ele explode. Cá, tchau! Tá, show. Só tá um pouco de... Nascido. Que isso? Aí é doideira. Aí é doideira, chato. Gente, desculpa, criançada. Desculpa, achei que era algum meme. Desculpa aí quem tiver na televisão também, beleza? Não faça flexões todos os dias. Foda-se! Ou faz qualquer coisa. Pronto. Você já ouviu uma batalha? Não, então calma, que esse terceiro vai acontecer. Tomou na cara. A princípio entregou tudo com esse novo... O meu tio, sincerão! Gosta de responder aquelas perguntas. Quem jogou mais? Você ou alguém? Odeio. Quem jogou mais então? Você ou o Neymar? O que é o de cada um? Neymar, Neymar. O que esperar do Brasil na Coma e Bola e Copa América? Mano, você chameu um jogo, faltando tudo. Pô, mano. Quer ver que é o Nobru, mano? Ó, é o Nobru, ó. Ó, é o Nobru, ó. Olha lá, falei. Tem que mandar isso aqui pro Gotty, mano. Ele fica doido quando ele me arraja com o outro, mano. É, é, é. Que esses dois são apaixonados, né, não, galera? Puta, mano. Gente, vocês aí do chat já ouviram falar de Bloodstrike? Nunca ouviu? Anota o que eu tô falando. Esse jogo aí vai ser melhor do que o Free Fire, tá? Baixe agora! Bloodstrike! Usa o meu cupom Piozinho para receber 10% de nada. É isso mesmo. Sim, eu vou ser patrocinado pelo Bloodstrike. Então, a partir de semana que vem, vai ter muito conteúdo de Bloodstrike aqui também. Que isso é um dos motivos de eu estar voltando a fazer live por nada. Tá, diga uma cor que não é azul. Preto. Beleza, verde. Eu vou no preto, hein. Se você disse vermelho, fica tranquilo, porque eu escolho o amarelo. Evite falar a mesma coisa que eu. Segunda pergunta. Fale uma marca de carro. Volkswagen. 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 Eu vou de Volkswagen. Se você falou Ferrari, você perdeu. Pois eu também falei. Só vai ter um ano incrível quem salvar esse vídeo. Agora mantenha pressionado o botão de comentários e selecione... Se você escolha um número de 1 a 10. Tá. O número de 1 a 10, eu escolho o 3. O número 9. 3. Se você escolheu o número 5, fica tranquilo, porque eu escolhi o 7. Agora tem uma cor tirando azul. Tá bom, tá bom. Eu tô ileso, galera. Pio, cadê seu GTR? Meu GTR? Ué, chat, tá arrumando. Ah, como sempre, né. Não, tô zoando. Ele tá reformando. Eu mandei refazer o body kit dele todo. Aí agora meu carro vai tá impecável. Reformou o body kit. Reformou o botô. E vocês não deixou o like. Galera, é o seguinte. 22 minutos de like. De live a gente não bateu 10 cabos aí. E olha quanta gente tá na live. Papo reto? Eu vou dar mais 5 minutos pra vocês. Se não bater, eu vou só fechar a live. Eu não tô zoando não, mano. Papo reto mesmo. Pecado pras empreendedoras que não... Sua preferida. De box. Então... Acerta o li... Que isso? Se você curte a costela ou a famosa cebola do Outback, fica até o final. Você foi tomar água? E por que você tá chorando? Você já tomou a água? Tá até babando. Vem aqui. Tem lugar. Ai, que fofinho, mano. Ó, chat. Mas o meu colo é pequeno. Fiquei com vontade de comer esse cachorro ali, mano. Valeu, player noob. Já que não tem rosa, vou te mandar porque eu sou pobre. Nada a ver, mano. Você tá... Gente, nessas semanas aí que eu sumi... Nesses meses aí, na verdade, que eu sumi... Eu fiz lives no TikTok. Tá ligado? E lá eu descobri o submundo das lives. Nunca tinha visto isso. Lá a galera fica mandando dinheiro pra você o tempo inteiro, cara. Eu não consegui entender. Mano, eu tava fazendo absolutamente nada. E os caras mandando dinheiro. E aí, os caras ficavam competindo um com o outro pra ver quem mandava mais dinheiro. Eu cheguei à conclusão. Se um dia... É... Eu... Acabou minha carreira. Eu falei assim, fali, galera. Não tem mais pra onde ir. Eu vou... É... Virar TikToker, mano. Porque lá a galera ganha muito dinheiro, mano. Essa que é a parada. Se tem algum influenciador de TikToker falando que não ganha, é mentira. Eu fiz live lá e eu vou te falar pra você. Todo o dinheiro que eu ganhei do TikToker eu dei pra minha irmã. A minha irmã comprou um PC, um... Não, acho que ela... O que ela falou que comprou? Acho que ela comprou um PC, uma mesa e um microfone. Eu só fiz duas lives no TikToker. A minha irmã comprou isso tudo. Sem zoeira. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, se um dia eu... Deu merda na minha carreira. Deu tudo errado. Eu vou começar... Pô, mas falando assim, parece que eu tô menosprezando alguém. Gente, não tô menosprezando ninguém que faz live aí no TikToker, beleza? Só tô falando que aí é hack de ganhar dinheiro. É só isso. Aí é hack de ganhar dinheiro. Tá? Não tem gente fazendo live no TikToker sendo pobre. É muito... É hack. Meu Deus do céu. É hack de ganhar grana. A regra é clara. Se for narigudo, é streamer. Pô, pior que na minha lista aqui eu já contei uns três narigudo que é streamer. E nem é meme. Eu, Coringa, Nobru... Aqui tem uma competição de nariz boa, viu, meu irmão? Meu nome. Eu tô tochando a mais, mais. Eu te dei ele na partida. E agora vem Cazuza. Nossa! Estica seu dedo mindinho. Ele não estica. Rapaziada, craque de bola. Tô aqui com o Francisco, com o Bruno e com o Rodrigo. Eu vou desafiá-los ao domínio do meu peito, né? Que vocês sabem que é a minha marca registrada. O Luan vai estar fatiando de lá e eu vou segurar ela três segundos no peito. Depois eu vou tentar com eles. Tá, vamos lá. Fatiou! Ah, mas aí você não dominou... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Vamos lá, quem vai primeiro? Não! Tinha uma música no fundo, mano! Tinha uma música no fundo, mano! Capeta, mano! F Live, chat. Pô, F Livezinha, galera. Tinha música no fundo. Já pode deixar seu F aí, já. Que bosta, velho. Ó o cara correndo. E aí, mano? Tá correndo por quê? O que foi? Qual foi? Gente, né, Selva? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Pai de cagar da porra, mano. O mito fala de um grande dragão que veio das... Só propaganda também. Bota, bota... ...sobre essa situação e chamou a chamada... Agora, você acha que é capaz de ver isso? Acharam... Esmaio, cadê vocês, mano? Tô sentindo seus cheiros, mano. Me diga a localização da Vila Secreta, Esmaio. Eu vou pegar vocês e vou tirar todas as ciências de vocês... ...e fazer magia! Ha! 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 O Degamel tá vindo. Vou ter que despistar ele. Vou ir lá pra Vila Secreta. Ele entrou no portal. Eu posso sentir os cheiros da magia. Ha! 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 Vou lá, então, entrar no portal. E extrair todas as ciências dos humanos. Tá vindo ali, Krell. Ali está o portal. Vai lá e pega todas as ciências de humanos. Vamos, Krell. Vai, Krell. Vamos, Krell. É. Deixa que eu ir na porta. Tá acabando. Depois que o Free Fire faliu, mano. Crianças estão fazendo coisas esquisitas, chat. Crianças estão... Estão fazendo coisas estranhas. Calvão de cria. É. O mundo já não é mais o mesmo. Aqui está o portal. E... Já sei. Eu tive uma ideia. Vou tirar o Curel lá dentro. Se ele morreu ou não. Então eu posso entrar. Que não é perigoso, né? Tem que usar a cabeça de vez em quando. Pra você ir e ficar bem, eu também vou aí, tá? Então vai lá, então. Três. Não é possível, galera. Não dá pra desbarcar de outro jeito aqui não, porque eu sou largo demais, joão. Agora o Climabon tá bem protegido. Polícia Militar, grupamento aéreo, ali o Goku e o Vegeta protegendo aqui o Climabon na fronteira. Igualzinho eu, no anime Adventure, já. A gente botou com o cu, pedido. Pra proteger a base, pô. Fala qual que é o seu nome, sô. Ô, você não é mudo, não, sô. Fala seu nome, sô. Não vai falar o nome, não? Vai falar o nome? Aqui, eu sei que você não é mudo, não, sô. Eu já te prendi, sô. Eu sei que você não é mudo, não. Vamos falar a verdade, sô. Como é que é o seu nome, fih? É, então você vai ter que falar o seu nome. De um jeito ou de outro, você vai falar o seu nome. Agora você vai falar. Fala aí o seu nome, sô. Aqui. Fala o meu nome, né? Fala o seu nome, sô. É, ó. Aposto que o Michael tá aqui no meu chat. Fala a verdade, Michael. Fala a verdade, sua puta! Desculpa, galera. Saudade quando eu tinha Torette, velho. Essa da Silva Nunes. Ah, então agora é milagre, hein? Louvável, viu, sua atitude. Louvável, louvável. Júlio, Balestrin e Giga treinaram um sac... Ah, dá o... Meu pai treinando cobrar lateral na piscina. Oxi, mas quem que é seu pai? Max Rocha? Deixa eu ver. Olha. Nossa senhora! Quem que é esse cara aí? Galera, é que assim, o horário não permite eu falar essas coisas porque tem criança aqui na live, né? Mas se você fecha o olho e fica só escutando o barulho, ó. Não parece. Oxi. Ó. Outras pessoas no dia 12. Eu no dia fingindo que eu sou herói. Cê é louco, mano. Bistecone tá só a capa da gaita, meu irmão. Que isso, Bisteca? Ah, para de chorar. Ah! O ritmo pra... Pra ganhar, pelo menos. E aí começa a substituir pra todo mundo jogar. Demorou? Falando pra caralho, fala aí, mano. Vamos logo. Que isso, pio? Ô, vai te f***, hein? Vai pra casa do c***. Ah, mano. C***, porra. Tá doido? Ô, nada a ver isso aqui, mano. Nada a ver. Pegaram muito fora de contexto. Pegaram muito fora de contexto, galera. Eu tava amarrando meu sapato, chat. O ritmo pra ganhar, pelo menos. E aí começa a substituir pra todo mundo jogar. Demorou? Falando pra caralho, fala aí, mano. Vamos logo. Que isso, pio? Lembra que... Sai fora. Galera, deixa o like aí, na moral, velho. Que ódio, velho. Eu já sei o que tá acontecendo. Eu conheço vocês. É porque eu falei que se batesse 10k, a gente ia pro Red Dead. Aí vocês não tão deixando o like, porque vocês querem que eu fico vendo a gente não rir, né? Eu conheço vocês, mano. Papo 10 mesmo. Vocês são vagabundos, mano. Eu entendi, cara. Ô, vocês tão segurando o like. Mano, papo reto. Beleza, mano. É isso aí. Sabe o que vai acontecer agora? Vou fazer live... Mano, por favor, velho. Que ódio que eu tô de vocês, mano. Pior que vocês são gênios, porque eu, no lugar de vocês, faria a mesma coisa também. Papo reto mesmo. Pior que é verdade. Eu sei que é verdade, mano. Porque não faz sentido. Quase 20k na live aí, mano. Vocês tão fazendo isso aí é de meme mesmo. Que isso, moça? Calma aí, moça. Porque você é... Ou porque é simplesmente o dia dos namorados, certo? Em português... Em português... Aham. É... Meu ex é meu maior fã. Legal. Aê, Yuri. Aê, pode ir, velho. Não, mano. Ô, Gotch. Não é possível, mano. A Raja não volta pra ele não, né, rapaziada? Ela namora o Nobru mesmo? Ou é resenha de live mesmo dos caras, velho? Porque o Yuri parece que gosta dela ainda, né, mano? Mas eles não voltam. Eu acho que eles não voltam, né? Doideira, né, mano? Eu acho que é só meme de live, só. Gente, se eu contar pra vocês o que meu filho gosta de ver, vocês não acreditam. Meu filho adora ver carro, mano. Sem meme. Tipo, eu boto o vídeo de Forza, dos caras dirigindo no Forza, eles adoram, mano. Ele adora, velho. É mole? Primeiro nem vou olhar a palavra, que com ela eu rio, meu traga... Governo anulou o leilão pra compra de arroz em português. Vai, Cleo, o que é que você vai? Ha, 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 ha! Ha, ha! Eu acho que ele levou o personagem a sério demais, tropa. Esse que é o problema, tá ligado? A minha opinião de esteticista e cosmetóloga sobre os produtos da Creamy, hein? Lembrando que esse cara e tal, e ele começou a querer diminuir o nosso trabalho. Tipo, ah... Oh, salsicha! Salsicha! Doze tcheiros de jojota! Oh, alguém me ajuda! Eu não sei o que tá acontecendo! Ah, ah! Eu vou sair correndo! Ai, salsicha! Que cheiro é esse, salsicha? Oh, salsicha! Salsicha! Doze tcheiros de jojota! Oh, alguém me ajuda! Eu não sei o que tá acontecendo! Ah, ah! Eu vou sair correndo! Não é possível, galera! Que cheiro é esse, salsicha? Não é possível! João mandou cinco reais Fala, Laudinareba Manda um salve pra mim Ah! René? Ok! René? René? René! Eu não sei vocês, mas a sensação que fica quando eu olho pra essas imagens Depois de Slay, agora temos Dress Só direitos autorais, velho Quem me acompanha que sabe que a minha manhã sempre começa Xandão, eu queria te dizer, Xandão Que casa vazia é a oficina da puta Se você não consegue ficar de cócoras É porque você perdeu a dobrabilidade do seu corpo Nós temos essas articulações e elas precisam ser dobradas, esmagadas Pra manter nossa perna no mínimo funcional Essa compressão gerada pela cócoras causa uma vasoconstrição Não é possível, eu acho que eu consigo fazer isso de boa, velho Pera aí Beleza Cê é louco, velho Que isso? As coxas do cara, velho Eu tô bufado De boa pra mim, mano De boa, de boa, de boa Agora eu queria ver a Thaís Ah, você acha mesmo, né? Já basta o processo que eu inventei quanto é o gato Eita porra, nada a ver isso aqui que eu fiz Opa, Sérgio, licença Opa, beleza Como você me dá uma ajuda aqui, ó A máquina fica travando Eu já apertei As pessoas que nascem em 2020 vai poder ver o ano 3 Meu bigodinho, tralha, minha roupa nova Uma das melhores evoluções que eu vim aqui Oi, meus amores Hoje eu vim aqui Ah, mano, como é? Por que usar uma única ferramenta pra vender online Quando você... É Galera, oficialmente Tá uma merda isso aqui, meu Meu tiktok hoje Vai ficar tudo